Olá, pessoal! Eu sou a professora Camila Cítico, sou formada em Física, Mestre em Astrofísica Estelar e Doutora em Ensino de Ciências e vou conduzir essa disciplina de Astronomia com vocês. O objetivo principal dessa disciplina é que vocês se tornem professores capazes de ministrar esse conteúdo no ensino fundamental. Segundo os PCM, Parâmetros Curriculares Nacionais, a Astronomia é contemplada no ensino fundamental no eixo de Terra e Universo do sexto ao nono ano e dessa forma é importante que vocês sejam capazes de ministrar esse conteúdo para os estudantes. Os conteúdos que nós vamos tratar nessa disciplina envolvem os movimentos celestes, o sistema solar, as estrelas, galáxias e cosmologia. Além desse conteúdo técnico que será tratado nas videoaulas e no livro-texto que será Introdução à Astronomia e Astrofísica, também nós teremos um eixo pedagógico porque além de formá-los em qual conteúdo vocês devem ensinar, é importante que vocês saibam também como ensiná-los. Dessa forma, ao final de todos os módulos haverá algumas tarefas para vocês fazerem, como por exemplo, acessar softwares educacionais de astronomia, conhecer as questões da Oba Olimpíada Brasileira de Astronomia e também acessar vídeos educativos. Além disso, a atividade de pesquisa de vocês será construir um vídeo de 5 a 10 minutos com a construção de algum experimento de astronomia ou alguma proposta didática envolvendo os conteúdos tratados na disciplina. Depois dessa atividade de pesquisa, os vídeos serão disseminados entre todos os colegas da disciplina e haverá um debate sobre os conteúdos ministrados. Algo que os professores de ciências sempre reclamam é que não sabem onde procurar materiais de astronomia ou materiais pedagógicos de astronomia. Dessa forma, eu elaborei um e-book para vocês sobre onde procurar materiais de astronomia, como oficinas de astronomia, experimentos, livros, filmes, enfim, muitas atividades que podem auxiliá-los tanto na atividade de pesquisa quanto na futura carreira docente de vocês. Dessa forma, espero que vocês tenham um bom aproveitamento da disciplina e qualquer coisa podem entrar em contato pelo chat. Então, vamos logo fazer essa aventura espacial? Tchau! 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 Tchau!